Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 5. E como você está vendo aí, eu vou trazer algumas corridas que eu faço durante as nossas lives da Twitch com os inscritos do canal. Estou vendo que o pessoal está curtindo muito esse modo de corridas que eu estou fazendo aqui com colisão. Eu sei que tem muitos aí do canal que não gostam de corridas sem colisão. Esse início da corrida que é sem colisão, que é no modo fantasma, é justamente um pedido que a comunidade fez aos desenvolvedores. Porque no Forza Horizon 3, no Forza Horizon 2, sempre no início das corridas os jogadores ficavam empurrando o pessoal para fora da pista. Isso era muito comum até no Forza Horizon 4 ali no começo do jogo. Depois que o pessoal pediu, os desenvolvedores foram atualizando o jogo e trazendo essa inovação que eu gostei muito. A partir desse momento aqui, o modo colisão já está ativado e aí o pessoal já está meio que separado um do outro, principalmente a galera que joga sem assistência. Quem larga bem, que nem eu larguei agora, é só manter o ritmo. Ontem, na live da Twitch, eu vi que o pessoal estava perguntando se vale a pena comprar o Xbox Series S. Quem tem um Xbox Series S, deixa nos comentários aí, na sua opinião, se valeu a pena você comprar. Cara, na Amazon, essa semana agora, estava R$ 1.600,00 um Xbox Series S. Enquanto, se você pesquisar o Xbox One S, ele está uns R$ 2.000,00. É uma coisa assim que não dá para entender. O Xbox One X, ele já até, eu acho que nem tem mais em estoque, porque o pessoal estava comprando, principalmente a galera que estava confundindo o Xbox One X com o Series S. Ou a galera que achou que vale a pena, na minha opinião, deixa a sua aí nos comentários, eu acho que não vale a pena comprar o Xbox One X no lugar do Series S. Só porque o One X tem um 4K, inclusive tem muitos seguidores do canal que tinham o Xbox One X. Eles venderam o Xbox One X e comprou o Series S, porque sem dúvida nenhuma, eu prefiro muito mais jogar com a taxa de FPS um pouco maior, com a qualidade um pouco menor. 1080p ou 1440p, se você tiver um monitor que consiga trazer para você essa resolução. Então, deixa aí nos comentários, você acha que vale a pena o Series S ou o Xbox One X? Deixa aí o motivo. Vamos lá, mais uma corridinha. Agora a gente vai com a BMW M3 1991. Um carrinho bem legal. Eu estou fazendo vários carros para a classe A, classe S1, sem colocar principalmente a estética do Forza. Os desenvolvedores, eles prometeram para a gente que a gente ia ter muita opção de customização, esconder um pouco essa parte de peças nos carros. E eu vi que muitos jogadores experientes disseram que o aerofólio de outros, sem ser o aerofólio do Forza, os que vêm disponíveis para outros carros, eles vão ter o ajustes. Alguns tem a opção de ajustar e outros não tem essa opção de fazer ajuste. Então, eu sinceramente não colocaria o aerofólio do Forza nesse carro. Eu acho que não ia ficar muito legal na estética. Lógico que se você colocar um aerofólio do Forza nesse carro, o nível dele abaixa e dá para você colocar mais peças. Só que, como eu estou fazendo esse modo online aqui, eu estou vendo que a galera está curtindo muito. Então, eu resolvi fazer uns carrinhos que a gente, que chega a dar gosto de ver, né? Que nem essa BMW, está muito bonita nesse roxo. Parece aqueles carros daquela galera, daquela galera que gosta de comprar carro velho e dar uma upgrade no carro, né? Melhorar o carro e deixar ele bonitinho. Ficou muito, muito bacana. As corridas que eu trouxe com o Golf do canal, eu vi que a galera gostou muito. Então, eu estou fazendo esses modelinhos aí. Eu estou colocando a descrição neles na hora que eu compartilho a tunagem de gameplay. Quando eu coloco gameplay na descrição na hora que eu compartilho a tunagem, ou eu coloco o evento sazonal, não são carros, assim, para você levar muito para o competitivo, principalmente quando a galera está apelando. Apesar que esse carro aqui, eu vi que no comentário dos últimos vídeos, o pessoal que acompanha as nossas lives da Twitch, estavam pegando essa BMW, estavam pegando o Golf, o Audi RS4, acho que é a Audi RS4 2009, não sei se eu trouxe ele para o canal ainda. O pessoal gostou muito de levar esses carros para o modo online. Eu até consegui ganhar uma corrida, sem contar aquela BMW também, que é do Need for Speed, aquele carro lá do Need for Speed. Só que ela não é, ela é a 2005, M3 2005. Aquele carro lá, eu já levei ele para o modo online e outros jogadores aí também, que seguem a gente, e conseguiram ganhar corridas com ela. E esse carrinho aqui, ele me surpreendeu a aceleração, inclusive esse carro aqui, ele quase foi um carro para você colocar a tração traseira e levar para o modo online. Porque eu vi que os carros de tração traseira aqui no Fusion Horizon, a característica deles, você pode pegar aí alguns e testar para você ver. Geralmente, esses carros bons, tração traseira ou dianteira, eu vou trazer uma nova lista aí para você de carros tops, tá? Esses carros geralmente tem um torque muito grande, uma potência acima de mil e uma aderência muito boa. Então, eu fiz o teste com esse carro e ele mesmo traciona as quatro rodas, ele não tem tanta aderência assim. Então, não dá para a gente colocar aí tração traseira. Se ele tivesse, ia ser um carro roubado na classe A. Muito, muito bom. Não se esqueça de entrar no grupo da Global Cards, que está aí na descrição, fixado nos comentários. Tem muita gente lá que está comprando o Furza Motor Sport, que não tem mais na loja da Microsoft. Xbox Live Gold, Game Pass, mais barato que ir na loja da Xbox. Então, fica ligado lá na hora que você estiver aí querendo comprar algum jogo, alguma coisa. Só dá um toque lá, o pessoal atende de segunda a segunda. Vamos para mais uma corrida agora com a McLaren 720S. Um carro que é outro carro para a gente só brincar mesmo. Então, eu não vou ficar desperdiçando esses carros. Alguns não tem jeito, né? Eu fui tentar fazer o Koenigsegg ali, aquele carro é muito complicado. O Jesco também. Assim, dá para você ir de boa, mas só que os jogadores novatos, né? Como a minha live é liberada para quem quiser correr, às vezes o cara que é novato, ele vai acabar batendo em alguém. Vai sair para fora, vai ficar estressado. Então, eu prefiro pegar carros que são um pouco mais equilibrados. Que nem esse carro aqui que tem uma aderência muito boa. Mano, então, voltando ao assunto do Xbox Series S, eu vou falar para você. Não me arrependi em nada. Porque não tem como o cara que compra um Xbox Series S, na situação atual, ele se arrepender. Principalmente quando você quer jogar com um gráfico bacana, que nem você está vendo aí. Quando você quer jogar com a taxa de FPS competitiva. Porque eu já reclamava, o pessoal que é antigo e do canal, lembra que eu reclamava que lá no Fozio Horizon 4, a galera que jogava com a taxa de FPS mais alto, tinha mais vantagem. Isso aí, muitos estavam na dúvida. Depois, com o passar do tempo, os desenvolvedores respondendo a gente, o pessoal viu que eu estava certo, né? E aqui no Fozio Horizon 5, eu acredito que a galera, eu estou vendo, eu não estou jogando mais no Xbox One. Eu estou gostando demais aqui de jogar 60 frames no Xbox Series S. E eu estou vendo alguns amigos que jogam no Xbox One, tem um Jason que joga sempre com a gente. E ele fala que não está legal. Amigo nosso aí, o Lynx, que jogava a 60 frames no Fozio Horizon 4, estava feliz para caramba. Veio para o Fozio Horizon 5, Xbox One, o One X, não jogava a 60 frames, não tem como jogar a 60, né? Aí ele pegou e já foi para o Series S e tal, vai começar a treinar aí. Então dá para você ver que tem uma certa diferença, né? Imagina quem joga, que nem o pessoal que comenta aí nos vídeos, né? A galera que aproveitou aí o momento certo de comprar placas de vídeo, comprou 30, 60, 30, 60 não, acho que até a 20, 60, 20, 80. E as últimas placas, elas estavam com preço muito bom, né? Aí depois o que subiu o valor delas aí, quem comprou, comprou, quem não comprou, é por isso que eu falo, cara. Xbox Series S, qualidade FPS, para mim eu não me arrependo. Questão de armazenamento no meu caso, no meu perfil de jogador, não tem problema nenhum. Que eu jogo Forza Horizon, Fórmula 1, Forza Motorsport 7 e só. Eu não sei que você joga vários jogos, né? Principalmente a galera da Game Pass aí que gosta de jogar um milhão de jogos diferentes. Eu não tenho esse tempo, né? Porque eu sou criador de conteúdo. Então para essa galera aí talvez esperar um pouco e investir no Xbox Series X é melhor por causa do armazenamento dele, né? Vamos finalizar com essa Ferrari Monza. Eu estou trazendo só 4 corridas, né? Eu acredito que eu estou trazendo umas 4 corridas. Depois eu vou fazer um teste com mais corridas e tal, para a gente ver se vai ficar demais. Eu não quero tomar muito tempo da galera, quero trazer um conteúdo que agrega alguma coisa, né? Para a gente trocar uma ideia nos comentários aí, o que não seja muito grande, né? Estou trazendo esse carro aqui também, que é outro carro que eu achei bem assim, divertido para andar. No meu caso, assim, cada um tem o seu tipo de carro divertido, né? No meu caso, um carro divertido é aquele carro que você está meio que no limite, né? Você não pode confiar muito, tem pouca aderência, mas mesmo assim é um carro que dá vontade de acelerar. Esse carro aqui é um dele. É um carro pesado, não é um carro muito competitivo para você levar para o modo online, mas é um carro muito bonito, principalmente essa traseirona desse carro aí, com esse corte que ele tem. Eu achei muito bacana. Infelizmente é um carro nerfado, eu estou vendo que principalmente na classe S2, a classe S2 está complicada, está tendo muito carro nerfado. Deixe aí sua opinião se você acha que a classe S2 está tranquila de carro ou se está desbalanceada. Eu acho que a classe S2, ela está... Eu acho que a classe A ia entrar nesse meio também de só carro tração traseira, mas a classe A dá para você aproveitar muitos, vários carros. Agora a classe S2 eu estou vendo ali que está um pouquinho desbalanceada, principalmente a McLaren F1, cara. Na hora que você leva aquele carro para o modo online, não tem carro que bate aquele carro ali, a não ser que o jogador seja um jogador inexperiente, né? Mas esse... Eu estou vendo que, por exemplo, Koenigsegg One, esses carros elétricos, eu acho que os desenvolvedores, os parâmetros dele é o seguinte. Deixe aí se você concorda comigo ou não. Quando o carro vem com muita potência, não tem jeito de, por exemplo, colocar manobra. Porque eu acho que é de propósito, os caras não deixam você colocar manobra no carro, porque senão o carro fica pelão demais. Os carros tipo Koenigsegg e outros modelos aí, que são rápidos, Pagani também, estão vindo com mais de mil cavalos, né? Tem carro elétrico aí com dois mil cavalos. Aí, como não tem como você dar um downgrade de peças nesses carros, para você, por exemplo, você tira uma potência. Porque eu vi que quando você tira uma potência no carro, você melhora a questão de manobra. E como não tem como fazer essa alteração nesses carros, que já vem todos montados, não tem como você colocar manobra e a gente acaba descartando esses carros. Não dá para você levar um Koenigsegg One para o modo online, que você vai tomar a taca de um CCGT, que é bem mais fraco. Mas tem muita manobra. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu feedback nos comentários. E até a próxima. E até a próxima.